Você sofre com sinusite? Ou conhece alguém que sofre? Ou o seu paciente sofre com sinusite? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais sintomas, causas e o mais importante, como você pode aliviar o desconforto e cuidar da sua saúde nasal através das terapias orientais. Meu nome é Paula Guimarães, sou formada em terapias orientais no Japão e neste canal eu trago para você conteúdos de saúde e terapias orientais. A sinusite é uma condição comum que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Ela ocorre quando os seios paranasais, que são cavidades cheias de ar, localizadas ao redor do nariz e dos olhos, ficam inflamados devido a infecções, alergias ou outros fatores. A sinusite pode ser aguda, durando algumas semanas, ou crônica, persistindo por mais de 12 semanas. Se você tem sinusite e não aguenta mais sentir os sintomas, ou se você é terapeuta e quer aprender como tratar o seu paciente com sinusite, este vídeo é para você. Os principais sintomas da sinusite são congestão nasal, quando o nariz entope, devido à inflamação das passagens nasais. Secreção nasal, quando há ocorrência de um corrimento nasal espesso, amarelado ou esverdeado. Dor facial e pressão na face, especialmente ao redor dos olhos, na testa, nas bochechas. Dor de cabeça, que é aquela sensação de pressão ou peso na cabeça. Tosse, quando há drenagem do muco na garganta, pode levar à tosse, especialmente à noite. Perda do olfato, do paladar, causada pela inflamação dos seios paranasais. Você pode notar uma diminuição ou perda mesmo do olfato e do paladar. Você já sentiu algum desses sintomas? Comenta aqui comigo. A sinusite pode acontecer por várias causas, como infecções virais ou bacterianas, resfriados, infecções respiratórias, podem levar à sinusite. Às alergias, a exposição a alergenos como pólen, ácaros ou mofo, podem causar sinusite alérgica. Poluentes ambientais, fumaça, poluição e outros poluentes podem irritar os seios paranasais. Desvio do septo nasal, uma estrutura anormal dentro do nariz, pode obstruir o fluxo de ar e causar sinusite. Agora vamos para a parte que você mais está esperando, não é mesmo? Como você pode tratar a sinusite? Vem comigo! Primeiro, o que eu aprendi no Japão há quase 40 anos é que devemos excluir o leite e os derivados do leite. Hoje, as pesquisas científicas comprovam o porquê disso. Devido à proteína do leite, causar inflamação nos intestinos e ocorre uma reação do sistema imunológico atacando as mucosas das vias respiratórias do pulmão. Pulmão e intestino são intimamente ligados, então não adianta só excluir a lactose. Tomar leite sem lactose, comer queijo sem lactose, ele continua tendo proteína do leite. Então, se você conseguir excluir o leite e seus derivados, já é um bom começo. A segunda coisa que você pode fazer são os pontos terapêuticos do oriente. Hoje eu vou te ensinar um ponto do Shiatsu. O Shiatsu, ele tem uma linha que é um meridiano, um canal energético, que nós chamamos de meridiano. Então, vamos lá. Vou te ensinar o meridiano do pulmão e como tratar sinusite através dos meridianos. Gente, aqui é uma linha do Shiatsu, né? Que se refere ao pulmão, uma linha energética. A gente chama de meridiano, tá? Onde flui a energia do pulmão. Através desses pontos, a gente interfere na respiração. Aqui, ó, se a gente marca bem na dobra do cotovelo, essa linha, marca quatro dedos dela, da Amanda, aqui, ó. Vai dar bem aqui, onde ela tem essa tatuagem. Nesse ponto aqui, a gente chama de pulmão 6. Então, a gente vai pressionar esse ponto pra melhorar as vias respiratórias. Você pega a polpa do polegar e pressiona. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai fazendo isso 30 vezes nesse braço e depois no ovo. E você também pode pressionar toda essa linha com a palma da sua mão também, que é a linha do pulmão. Isso vai ajudar bastante as vias respiratórias. Desobstruir e conseguir respirar melhor. É importante também você fortalecer a imunidade. Se você tiver sinusite recorrente, procure um terapeuta oriental perto de você, quem sabe um aluno meu aí, e trate com ele. Porque tem várias coisas que podem ser feitas e isso pode ser totalmente curado. Se você gostou desse vídeo, já aperta o ponto do like que fica aqui embaixo. E comente se você tem sinusite ou seu paciente e quais vídeos você gostaria de ver aqui neste canal. E lembre-se de compartilhar com seus amigos e familiares e me ajudar a levar saúde e informação para mais pessoas. Obrigada e até o próximo vídeo.